Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o sensor ultrassônico. Ele serve para você medir distâncias que você está de algum objeto. Ele funciona de maneira bem simples. Ele tem um emissor e um receptor. O emissor emite um pulso ultrassônico. Esse pulso bate em algum objeto e retorna e é captado pelo receptor. E ele registra quanto tempo levou para o som ir e voltar. A partir dessa medida a gente consegue calcular qual é a distância do obstáculo até o sensor. São quatro pinos, um de 5 volts, o outro o ground e tem o trigger e o echo. O trigger é o que faz o disparo e o echo é o que recebe o sinal de volta. Vamos fazer a montagem na protoboard. Muito bem, aqui está o 5 volts, aqui o ground, o trigger está no pino 7 e o echo está no pino 9. Vamos começar criando definições para os pinos 7 e 9. Vamos chamar o 7 de gatilho e o 9 de echo. Agora vamos criar variáveis para o tempo que o pulso leva para ir e voltar e para a distância que a gente quer calcular. O tempo que o pulso leva para ir e voltar tem que ser do tipo unsign long. Agora, a distância que a gente vai calcular tem que ser de um tipo novo, do tipo float. O tipo float é reservado para variáveis decimais. Assim, tipo int seria 1, 2, 3 números inteiros. Quando você tem 1,5, ou seja, com o caso decimais, tem que ser do tipo float. Dentro do setup, vamos definir os modos dos pinos. O gatilho vai ter que ser uma saída, é output, porque ele vai disparar um sinal. E o echo tem que ser input, porque ele vai receber o sinal de volta. E a gente vai também deixar o gatilho abaixado, porque ele só vai emitir o sinal quando a gente levantar ele. E agora vamos começar a comunicação serial. Dentro do loop, vamos primeiro fazer a emissão do sinal. Nesse tipo de sensor, para você emitir um sinal, você tem que levantar o gatilho, esperar pelo menos 10 microsegundos, e depois abaixar o gatilho. Aí ele faz a emissão de um sinal. Então veja, eu fiz um digital write no gatilho, colocando ele no estado alto. Esperei 11 microsegundos. Aqui estamos usando uma função de delay diferente, né? É a delay microseconds, porque você sabe que a função delay, ela espera um tempo em milissegundos. Mas eu quero microsegundos, eu quero um tempo menor ainda. Como eu sei que eu tenho que esperar 10 microsegundos pelo menos, então eu vou colocar 11, porque assim pelo menos 10 foram, para que ele emita o sinal e depois eu abaixo o gatilho novamente. Agora a gente vai medir quanto tempo leva para o pulso ir e voltar de algum obstáculo. A gente vai fazer isso usando a função pulse-in do Arduino. A função pulse-in, ela fica vigiando um certo pino, e retorna em microsegundos por quanto tempo aquele pino ficou em estado alto ou em estado baixo. E é exatamente isso que o sensor ultrassônico faz. Quando você dispara o gatilho, ele emite um sinal, e ao mesmo tempo coloca o pino eco em estado alto. E o pino eco vai ficar em estado alto até que o pulso volte. Quando o pulso voltar, ele vai para o estado baixo. E é exatamente isso que a função pulse-in faz. Ela vai medir por quanto tempo o pino eco ficou em estado alto. Ou seja, quanto tempo levou para o sinal ir e voltar, que é exatamente o que a gente quer. Então, o tempo pulso vai receber o resultado de pulse-in no pino eco para o estado high. Por quanto tempo o pino eco ficou em estado high. Pronto. Agora a gente só precisa calcular a distância. A distância é calculada baseada na velocidade do som. É um pouquinho de física agora. Velocidade é distância dividido por tempo. Ou seja, distância é velocidade vezes tempo. Então, no meu programa, se eu quero calcular a distância, eu tenho que pegar a velocidade, que é 340, e multiplicar pelo tempo, que é o tempo do pulso. Agora, vamos lá. Como a distância é do tipo float, eu tenho que colocar 340,0, indicando que tem casa decimal. 340 vezes o tempo do pulso vai me dar a distância total que o pulso percorreu. Só que eu tenho que lembrar que é um eco. É o tempo para ir e voltar. Então, se eu calcular a distância dessa maneira, eu vou estar calculando a distância de ida e volta. E eu não quero isso, eu só quero saber qual é a distância do obstáculo. Isso se resolve simplesmente pegando a conta e dividindo por 2. Só tem mais um probleminha aqui. 340 é 340 metros por segundo, enquanto que o tempo do pulso é em microsegundos. Então, para corrigir isso, que aqui é microsegundos e aqui é segundos, a gente tem que dividir por um milhão, porque micro é dividido por um milhão. Então, seria 2.000.000.0 e ponto e vírgula. Então, esse é o cálculo para te dar a distância em metros. Mas, você vai querer medir distâncias menores, vai querer medir distâncias em centímetros. Então, temos que fazer mais uma correção aqui. 340 metros por segundo serão 34.000 centímetros por segundo. Você pode querer cortar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. E pronto. Fazendo o cálculo dessa maneira, você vai obter o resultado em centímetros. Agora, vamos fazer um serial print. para observar isso na tela. Vamos colocar a distância e aqui um serial. para ele colocar a unidade. Vamos carregar e ver se funciona. Vamos carregar, então, o programa. abrindo o serial monitor, temos aqui as nossas medidas. Então, colocando a mão na frente, veja aqui, alterando distâncias, temos a mudança na medida. Vamos colocar aqui uma régua. Aqui está o 10, que seria o zero. Vamos colocar um objeto na frente. O objeto está no 18. Então, do 10 para o 18, 8 centímetros. Uma medida bastante razoável. Pode haver alguma imprecisão por causa do próprio dispositivo ou por causa da sua conta. Porque a gente colocou 340 metros por segundo para a velocidade do som. Isso varia, dependendo de local para local. Estão aproximando. Coloquei no 15 agora. Está no 4,86. Aperto do 5. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, poste nos comentários. E é isso. Está explicado? Até a próxima.